Nesse vídeo você vai aprender como reaproveitar três caixas que iriam para o lixo e transformá-las em objetos úteis e lindos. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Assista esse vídeo até o final que tem um presente para você. Para a primeira ideia, utilize uma caixa de pasta de dente. Abra a caixa com cuidado para não rasgar e encape os dois lados com o papel adesivo de sua preferência. E depois, recorte o excesso. Corte a caixa de maneira que uma das partes fique. um pouco maior que a outra e dobre ela novamente, mas do lado inverso, para evitar que apareça as letras da caixa. A parte maior, feche no fundo com a cola quente. A parte maior, feche no fundo com a cola quente. A parte menor, feche em uma das laterais e complete com um pedaço de papelão fino ou de papel paraná encapado com papel adesivo. Reserve essas duas peças. Pegue um papelão com as medidas de 15 por 22 centímetros e encape os dois lados. Agora, use cola quente para colar a parte maior na vertical e a menor na horizontal, como eu mostro no vídeo. Depois, fixe um mini prendedor na parte superior e cole imãs no verso. E está pronto o seu porta-recados para deixar na sua geladeira. Ele é bem prático, pois tem um local para deixar a caneta, o lápis, os papéis cortados ou um bloquinho. E você prende o recado nesse mini prendedor. Super útil, não é mesmo? Se gostou dessa ideia, já deixe o seu like para me ajudar e compartilhe o link com os amigos. Se é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Também, acesse o link nos cards para ver como eu fiz esses outros dois imãs de geladeira feitos com palitos de picolé. Para a segunda sugestão, eu vou usar essa caixa de colomba pascal, que possui um formato bem interessante para fazer um cachepô. Como é uma caixa um pouco frágil, eu resolvi reforçar com esse papelão fino que veio na minha cortina. Vocês já viram, né? Em quarentena, sem comércio aberto, temos que nos virar para criar artesanato com o que temos em casa. Faça a marcação das laterais da caixa e recorte. Acho mais fácil fazer isso para encapar a parte interna. Basta encapar cada parte dessas e o fundo com papel adesivo. E depois, encapar a parte externa como eu mostro no vídeo. Eu prefiro usar a cola branca para unir essas partes internas. E depois, encapar a parte externa como eu mostro no vídeo. Usei esse papel adesivo de madeira. Procure sempre alinhar os veios da madeira para dar continuidade ao desenho, passando a ideia de uma peça toda feita com madeira. E você pode usar esse cachepô para colocar sabonetes, chaves, miudezas ou flores artificiais. Escreva nos comentários o que você colocaria dentro dele. Para a próxima ideia, utilize uma caixa de sua preferência. Reforce as laterais com a fita crepe e corte a parte de cima. Use o papel paraná ou papelão mais fino para cortar peças que correspondam às laterais da caixa. Depois, é só encapar com o tecido de sua escolha. As quatro partes da lateral e a tampa que servirá para o fundo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para dar um charme, passe uma fita ao redor da caixa e faça um lacinho. Finalize com uma gema no centro do laço. Quem diria, hein? Essa caixa iria para o lixo, mas agora se tornou uma peça linda e útil. Eu vou colocar meus cabos de eletrônicos que estavam todos espalhados, mas você pode utilizar para colocar meias, máscaras confeccionadas por você, esmaltes ou qualquer outra coisa. Da mesma forma que eu transformo objetos que iriam para o lixo em peças úteis e funcionais, é possível você se reinventar e buscar outras formas de ganhar dinheiro. Pare, respire fundo, reflita e busque descobrir quais são suas habilidades e pontos positivos e como você pode usá-los para ganhar uma renda extra. É no momento de crise que as maiores oportunidades aparecem, mas você tem que ter a mente aberta para novas possibilidades. Saia do comodismo e pense fora da caixa. Alargue seus horizontes. E foi pensando em ajudar você a alargar as suas fronteiras mentais que eu estou disponibilizando gratuitamente um e-book ou um livro digital sobre educação financeira, que pode mudar a sua forma de lidar com suas finanças. Ele foi escrito em 2010, depois da crise do subprime. E seus conceitos são super relevantes para te ajudar a superar essa crise mundial. Lembre que adquirir conhecimento é um dos maiores investimentos que você pode fazer em seu benefício. Como disse Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Não deixe passar essa oportunidade única. Envie um e-mail para batismodeinvestidor.hotmail.com e peça o seu e-book gratuitamente. Aproveite agora para pedir o seu, pois é por tempo limitado. Desejo que Deus abençoe a sua vida e de sua família e que o Espírito Santo te instrua no caminho que deve seguir. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!